Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente. Em outro vlog eu fiz umas comprinhas de supermercado que todo sábado a gente faz e eu tinha perguntado pro pessoal se eles queriam, se vocês queriam ver as comprinhas, essas coisas e algumas responderam que sim. Bom, então eu vou tentar mostrar o mais rápido possível pra vocês e não sei se eu consigo falar preço e vamos lá. Estou cansada que eu fiz a escada agora, estou sem fôlego. Bom, então eu vou mostrar pra vocês e eu vou mostrar só as comprinhas rapidinho e se vocês tiverem interesse, se vocês gostarem, já deixem nos comentários embaixo que aí eu posso fazer várias vezes, tá bom? Então vamos lá. Bom, então vamos lá. Isso aqui é mais ou menos uma visão. A gente faz compras todos os sábados, então a gente nem compra tantas coisas e mais ou menos isso aqui deu 100 euros, porque a gente passou também no chinês pra comprar uns produtos de limpeza que eu acho que é mais barato. Bom, aqui a gente tem carne. Eu não vou falar o preço de tudo, mas aí se vocês quiserem saber alguma coisa, depois vocês me perguntam aí nos comentários, tá? Desculpa, eu tô falando muito rápido que eu tô com um pique ainda da escada. Bom, então aqui tem carne. A gente compra esses filezinhos, digamos assim. A linguiça e peito de frango. Esse aqui a gente divide e dá mais ou menos para 3 vezes. Aqui eu tenho desinfetante. Eu comprei um creme pro meu cabelo. E aí aqui tem perfumes. Perfumes, esses perfumes normais pra casa. Eu gosto de usar bastante esses de lavanda, que tem um cheirinho mais gostosinho. E essa moquina aqui eu comprei porque é tipo um desinfetante mais potente, digamos assim. E porque eu quero limpar os móveis da Alice, que deve estar chegando essa semana. Bom, aqui a gente tem salgadinho. Esse aqui é um pão. Seria mais ou menos o panetone, mais ou menos isso. E aqui tem mais um desinfetante. Deixa eu vir daqui agora. Aqui eu comprei um caderninho pra anotações. Aqui tem um pincel pra... Aquele de passar ovo em cima das coisas, de massa, essas coisas. Aqui tem carta. Papel, papel carta. Aqui esses tapetinhos da Nina, de fazer xixi em cima, essas coisas que ela faz em cima. Aqui tem cerveja do Luca. Shampoo. Leite. Tem Schweppes, que é o único refrigerante que eu bebo. Depois tem café. A gente gosta de comprar sempre esse daqui. Morangos. Os morangos hoje estão bonitos. Aqui são... Ops. Aqui são biscoitinhos, que eu gosto pra tomar café de manhã. Tem o Pepe. O... Que eu esqueci agora como que chama em português. Ok, mas é isso. Que? No capito. Pimenta. Bravíssimo. O Luca falou que é pimenta. Pimenta do reino, isso. Grazie. Aqui tem um... Um molho pra fazer macarrão. Aqui tem uns lanches que a gente gosta de comer quando não tem nada pra comer. Ou quando a gente tá com pouca fome. Eu comprei um abacate pra mim fazer uma hidratação pro meu cabelo. Mas eu não gosto de comer abacate. O Luca também não. Aqui é guardanapo. Chocolate. Esse daqui é um iogurte que vem com uns crocantezinhos em cima. Assim, acho que é de banana. Sim, iogurte de banana. E esse daqui é tipo um mousse, um cremezinho. Tem queijo, que a gente... Que eu ralo pra colocar na pasta. Pasta. Aqui a gente comprou umas pilhas que estavam faltando. Esses cookies. Que eu amo. Paninho pra limpeza. Esse aqui é de microfibra. Que eu gosto que ele não deixa as coisinhas soltando, sabe? Batata. Mais biscoitos. Esse aqui é uma pasta, que a gente chama de talhatela. Esses dois aqui são fungues secos. Que a gente vai usar pra fazer com a talhatela. Eu encontrei manga também. Assim, eu sempre encontro. E esses daqui são achocolatados. Que eu amo. Foca, câmera. Esse daqui também é um molho. É um molho de pistaca. Aqui temos pão. Pão sem aquelas cascas. Manteiga. Que aqui eles chamam de burro. Na verdade, burro. Aqui são uns chocolatinhos. Pra criança aqui de casa. Aqui no caso sou eu. E aqui a gente tem uma massa. Que geralmente eu faço com... Com as salsichas que estão aqui. Aqui um suco do Luca. Pro Luca. Que eu não gosto desse. E uvas. Bom, meus amores. E essas foram as compras. Se vocês quiserem saber algum preço. Alguma coisa em detalhe. Deixem nos comentários que eu respondo pra vocês. Porque se não... Se eu fosse falar o preço eu ia ficar mais enrolada ainda do que eu já estou. Bom, esse é o primeiro vídeo que eu faço mostrando as comprinhas da semana. Se vocês gostarem, falem aí nos comentários pra mim que eu continuo fazendo. Faço mais vezes. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar o vídeo. Se inscrever no canal. Tchau! Tchau!